E que você esteja bem estruturado, bem alimentado, adulto na fé, para que possa ter discernimento do bem e do mal, para que o seu julgamento seja justo, agradável a Deus e perfeito. Senhor Deus, Israel, Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, iniciando este culto. A palavra diz, Senhor, onde tiver dois, três, os dois estão no meio. A Tua palavra, Senhor, nos conduz à Sua justiça, à Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, seja adorado neste lugar. Que cada um aqui venha se esvaziar de si mesmo, venha, Senhor, se esvaziar de si mesmo, do seu eu. Porque o eu sou é somente o Senhor. Senhor, e o Senhor diz, na Tua palavra, se nós não crermos que o Senhor é, nós vamos perecer nos nossos pecados. E nós queremos que o Senhor é, todas as coisas. O Senhor é o Senhor, o Cordeiro, o Bom Pastor, a luz do mundo. Tu és o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor se revelou a nós por meio da palavra. E nos deu do Seu Espírito, para nos conduzir, Senhor, a verdade. Para nos dar a vida eterna. Para que possamos estar com o Senhor nos céus. O Senhor cada dia passa. Nós caminhamos neste mundo, Pai. E nós podemos ver como as pessoas estão perdidas. Simplesmente com o que sai da boca. Simplesmente com as palavras que saem dos lábios. Nós podemos perceber como as pessoas estão perdidas, Pai. Meu Senhor, misericórdia, levanta homens, mulheres ousadas, corujosas. Pessoas, Pai, que olharão somente para Ti. E serão conduzidas pelo Teu Espírito. Para anunciar a verdade, Senhor. E alertar, Senhor. Alertar as pessoas, Pai, da Tua justiça. E de que o Senhor também é bom, Senhor. O Senhor é perfeito. Entra, Senhor. Cada vez mais. Enche esta igreja da Tua presença. Porque o que nos tem que trazer paz e alegria, amor, bondade. É somente o Senhor. Somente o Senhor tem este poder, Senhor. Verdadeiramente de nos conduzir aquilo que é bom e agradável, que é perfeito. Que é justo, que é de boa fama. Que é perfeito. Somente o Senhor pode nos conduzir a tudo isso, Deus. Verdadeiramente. Nós estamos aqui, Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pedindo ao Senhor. Faz a Tua vontade neste lugar. Verdadeiramente. Faz a Tua vontade, Senhor. Enche para essas resíduas. Em nome de Jesus. Amém? Abre a Bíblia do Tito, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 4. Tito para depois de Timóteos. Antes de Hebreus. Graças a Deus. O Espírito Santo vai fazer coisas grandes, cada vez mais, nas nossas vidas, quanto mais a gente buscar o Senhor. 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, o meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Deus é bom. Amém, igreja? Amém. Veja o Senhor nos revelando a Sua Palavra, que a segunda misericórdia não foi por obras de justiça que Ele te escolheu. Ele não te escolheu por causa das Suas obras. Mas a Bíblia diz que Ele chamou todos. Todos no mundo inteiro têm acesso a essa graça. Amém, igreja? Todos. E nós sabemos que a obrigação é da Igreja de anunciar o Evangelho, para que os olhos dessas pessoas sejam abertas e elas possam compreender que o ministério do Senhor nessa terra é de trazer a salvação e a reconciliação de Deus como homem, através de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós hoje podemos entender. Quando estávamos no mundo, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Você pode assentar a igreja. Aborrecendo a Deus e na ignorância. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, que não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Aí o apóstolo fala assim, notifica a todos, para que todos, em toda parte, se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus. Aleluia. Então Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Para o Deus. Estávamos sem Deus no mundo. O verdadeiro Deus, e Ele com o Seu grande amor, fez tudo o que tinha que ser feito para que possamos ter acesso a Ele verdadeiramente. Aleluia. Não estamos mais no engano, nem na mentira. Não somos mais guiados pelo homem, por filosofias, por ensinamentos de pessoas, doutrinas humanas, mas revelada pelo Espírito de Deus. E quando isso acontece verdadeiramente com uma criatura aqui na Terra, esta pessoa passa a ser rejeitada, desprezada, humilhada. Ela passa às vezes até mesmo sendo morta por causa do Evangelho, João capítulo 16, que muitos seriam até mortos. E as pessoas que tirariam a vida dessas pessoas cristãs, verdadeiros, achariam que estariam fazendo a vontade do próprio Deus, mas nós sabemos que o que nos espera é muito maior do que os nossos olhos podem desejar. Amém. Amém, gente. Deus nos escolheu ainda nas trevas para que possamos fazer a vontade de Deus. naquele dia, no último dia, todos nós estaremos com o Senhor, se ficarmos firmes, até o fim. Amém. Vamos estar dando a oportunidade aqui para o Senhor Renata, em nome de Jesus. Aleluia. Então, adore o Senhor, seja um adorador do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos nos pregôs de surpresa aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Compreta a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor já se faça presente neste lugar. Dê a Ele o seu louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes estava passando aqui, Leandro e Lu, somos o que? Totalmente dependente de Ti, Senhor, né? Aleluia. Foi falado também do louvor que somos carentes, né? Aleluia. Igual aquela criança, toda hora fica chegando perto de vocês, fica uma pessoa carente, né? Toda hora. É assim que a gente fica com o Senhor. Glória a Deus. E o Senhor quer que a gente cresça na fé, mas muitas vezes a gente fica ali, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor é bom. Amém? Aleluia. O Senhor está pedindo a nossa irmã Andréa para colocar o louvor aqui. Aleluia. O Senhor está aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele falou que o número é 2 ou 3 no teu nome, ele já está. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui chamando a nossa irmã Andréa para estar me ajudando no louvor. Nós estamos bem. Vou falar que nós não estamos, não. Nós estamos bem, mas a voz está um pouquinho louca, mas amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso como foi falado, né? Aquele que perseverar até o fim. Aleluia. Aleluia. Aquele que construir a sua casa sobre a rocha, né? Essa rocha é quem? É Jesus, né? É inabalável. Aleluia. Diante de tantos acontecimentos, nós estamos vendo aí. Aleluia. A igreja não pode se abalar, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Aleluia. Quando o Senhor mesmo Jesus nos diz, para pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. Aleluia. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de asco. Não leve em teus sonhos, além do que Ele te deixa. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Glória a Deus! Glória a Deus! São o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. Qual o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade dos fieles. É o domínio sobre a carne, a fonte para o céu. Aleluia! Diga-se pra Deus. Não negue o que é seu. A planilha certa é de escrever. Deus presta a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. Qual o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse assim, aquele que é minha cor, que é minha minha, o que? Tome a sua cruz, o que? E siga, né? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E Jesus, ele não veio pra trazer paz. Mas sim o que é a espada, amém? Aleluia! Ele falou assim, aquele que amar a pai, a mãe, né? A filhos, mais do que ele, não é digno dele. Não é digno dele, amém? Aleluia! Glória a Deus! Adore o Senhor! Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, amém? Amém, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Adore ao Senhor! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Nós adoramos ele pelo que ele é, não pelo que ele faz. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Tu és santo, tu és santo, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louve ao Senhor! Ele está aqui, feche os seus olhos, fale com ele, fale com ele, como já foi falado. Ele está aqui, ele está aqui, aleluia! Comece a adorar. Não pode ainda adorar, se não tem motivo pra cantar. Ao não nem esse Deus, se não tem motivo. Aleluia! Mas, não adoro pelo que por mais, nem sesos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivo Perderam seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Pedido seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Aleluia Aleluia Tu é Deus Tu é Santo, Deus Tu é Santo, Deus Jó, não pode ainda adorar Se eu tenho motivos pra cantar Adoro a este Deus Mas não adoro pelo que Ele faz Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja Eu vou adorar A Ele a glória 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 E o louvor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo, Santo, Santo Por teu nome Senhor Por ser transforçado Senhor Ser um adorador por excelência Senhor Glória a Deus Não pelo que o Senhor pode fazer Não pelo que o Senhor faz Mas pelo que o Senhor é Aleluia Senhor Aleluia Queremos te louvar Engrandecer o teu santo nome Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Começa a adorar o Senhor Glória a Deus 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 Sabe o que o Senhor fala pra igreja? Profetizar Nós precisamos profetizar Nós precisamos profetizar Aleluia Aleluia Glória a Deus Diante da dificuldade Diante da circunstância Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Fique à vontade neste lugar Fique à vontade neste lugar Oh Glória Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Oh Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu creio Eu creio Eu creio Você crê? Amém Amém Sinto derramar de emoção Enquanto levantamos nossas mãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Uma palavra não me calar Eu vou profetizar Eu creio Uma palavra de cura Sobre a tua dor O que diz o rio de vida No lugar que cegou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Se tem na tarde um ao sol Aleluia, glória a Deus Enquanto levantamos nossas mãos Aleluia Não tem uma palavra, eu não vou me calar Eu vou profetizar Profetizo uma palavra de cura Sobre a tua dor Profetizo um rio de vida No lugar que cegou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo uma palavra de cura Sobre a tua dor Profetizo um rio de vida No lugar que cegou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo um rio de vida 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 Abenço a do Senhor Profite A reivindicidade do Senhor A cura, Senhor, neste lugar A restauração do Senhor Glória a Deus A gerada Profite A bênção do Senhor Profetizo uma palavra de cura Sobre a sua dor Profetizo um rio de vida No lugar que pegou Eu devado o seu choro O seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo uma palavra de cura Sobre a sua dor Profetizo um rio de vida No lugar que pegou Eu declaro que o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Aleluia Glória a Deus Glória Glória a Deus Tu é santo Tu é santo Tu é santo Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu não sei o que você tem passado Aleluia Mas o Senhor sabe O que o Senhor quer que nós fazemos é o que abrimos a boca Amém? E profetizamos Mas na verdade a boca fala O que? O coração está cheio Aleluia Outro dia eu estava assistindo um filme Evangelho com a minha filha Aí era de um pastor que mudou para uma cidade Aleluia Glória a Deus aí Aleluia, aí ele mudou para uma cidade Ele tinha dois filhos, um casal E um jovem na faculdade E toda vez que o jovem queria Vinha nele Ele falava tudo relacionado a Bíblia Aí ele falava com o pai dele Obrigado pai Ele virava e o pastor virava e falava assim Tudo que eu sei é sobre Deus Amém? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não dê aleluia, conselho aos outros Segundo aquilo que você acha Mas segundo a palavra de Deus Amém? Segundo a palavra de Deus Aleluia, hoje eu estava Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim Amém Luz da terra Sal da terra Amém Glória a Deus Aleluia Eu glorifico porque o Senhor E não foi ela que disse Mas sim o Senhor Jesus Amém? Aleluia Amém? Amém Amém Gold